Bom dia, Thaís. Bom dia para você que está com a gente aqui no Libnews. Thaís, a informação que a gente tem aqui é bastante animadora e principalmente para o meio ambiente. Nesse último domingo foram devolvidos ao Rio Tocantins, bem na Praia do Tucunaré, o principal cartão postal da cidade, mais de 1.600 filhotes de quelônios. Entre essas espécies estavam tartarugas da Amazônia e tracajás. A ação faz parte do projeto Quelônios da Amazônia, que é desenvolvido pela Unifespa, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Marabá. Só para você ter uma ideia, Thaís, isso é um grande evento. A Unifespa, quando resolve fazer essas solturas, chega essa época de início de ano, quando o Rio começa a subir um pouco mais, já abre o convite para toda a comunidade participar. E, lógico, a população comparece em peso, vira uma grande festa essa soltura desses animais que acabam sendo devolvidos ao seu habitat natural. O projeto Quelônios da Amazônia existe desde 2017. De lá para cá, foram mais de 40 mil filhotes devolvidos aos nossos rios.